Enfim, não sei qual que é, se me vê tão ré, 30 carapé do piolho vem descendo lá na conde velho Pique-cleque, enlouquece, black, só de arma pesada, inferno e massa Me violentando a minha quebrada, basta, eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém, meditei, mandando um som Com os irmãos da fundão, volta o canão dos homens vim Desfaço grandão, rap é o som, e bora lá no muro, só louco, a união não tem sim Vai moscar, se envolve, chão, chope seus pivete, dizer que rap quer curtir Ouvir de fortalece, nunca esquece, quem conclui é o mestre, basta Quem longe voa, vem com o pudor, não tô pra conseguir forte, tô Tem que depor e não voltar, sujo, bem-vindo ao inferno Aqui é raro, eu falo sério, pecados, anticristo imortal, batifaria e meu Vai batalhar, tenta a sorte, seja forte, um só destino aqui resolve Paulo é cabulinho, só saudades, fez da vida por aqui De mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou, lição divina Um bom lugar, se encontrói com humildade, é bom lembrar